Salve, salve galerinha, salve, salve meus inscritos pessoal! Infelizmente não podemos adentrar lá nos pés da estátua do Padre Cícero, né? Já chegamos com o horário muito em cima, 5h15 da tarde, já tenho fechado os portões, mas aí, como eu falei pra vocês, decolei o drone e vou tentar registrar as imagens pra vocês aqui da estátua e do monumento do Padre Cícero, beleza? Vou passar algumas informações pra você aqui, referente à estátua, né? A estátua, o período de construção dela foi de 1969, né? É 1º de novembro de 1969, já tem 52 anos, né? É um monumento religioso, fica na cidade de Juazeiro do Norte, Brasil, pessoal! A estátua do Padre Cícero, na Colina do Oro, que está localizada na Colina do Oro, é um monumento construído em homenagem ao Padre Cícero, localizado no Juazeiro do Norte, Brasil. No local há também um pequeno museu e uma igreja, né, pessoal? Vocês podem acompanhar nas imagens aí, né? O projeto inicial previa que a estátua teria 27 metros de altura, porém foi redimicionado e construído com 30 metros de altura, no total com sua base. Foi esculpida por Armando Lacerda em 1969, sendo inaugurada em 1º de novembro do mesmo ano, pelo então prefeito José Mauro Castelo Branco Sampaio. Juazeiro do Norte é a capital da fé nordestina, onde fica a estátua do Padre Cícero. A cidade cresceu em torno da história do Padre Cícero Romão Batista, um homem humilde, que desde criança desejava ser padre. E foi sua vida de serviço, dedicação e evangelização que fez dele um exemplo para o povo. Esse mesmo povo que o escolheu para ser santo, o padroeiro dessas terras, ainda que o Vaticano assim não o reconheça. E quando visitar a estátua do Padre Cícero, né? Quando ir? A estátua pode ser visitada todos os dias do ano, mas o dia mais movimentado é o 1º de novembro. O movimento também é grande nos dias 24 de março e 20 de julho, datas de nascimento e de morte do religioso. Na festa de Nossa Senhora das Dores, em setembro também há bastante agitação. Galera, e quanto custa para visitar a estátua? A entrada é gratuita, né? Para vocês se localizarem, Juazeiro do Norte está a 570 quilômetros da capital, Fortaleza. Como chegar aqui em Juazeiro? Você pode chegar aqui nos voos que operam no aeroporto da cidade. As principais companhias aéreas são a Azul e a Gol. De ônibus, também as principais empresas que atendem a cidade são a Expresso Guanabara, a Gonquijo, a Itapimirim e também a Autoviação Progresso. Ando em Juazeiro? Para chegar até a estátua, você pode ir de ônibus partindo do centro de Juazeiro. O ônibus sai do terminal que fica ao lado da Praça Padre Cícero. A viagem demora cerca de uma hora, porque o ônibus faz todo o trajeto parando para pegar e deixar passageiros. De táxi, de mototaxi, que é muito comum por aqui, ou de carro. A viagem é mais rápida e mais confortável. Nos pés da estátua, há uma grande área de estacionamento. Então é isso aí pessoal, espero de coração que vocês estejam gostando do vídeo. Fiz com muito carinho para vocês. Como eu falei, infelizmente não podemos adentrar nos pés da estátua, mas conseguimos registrar essas imagens com o drone aí para vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui com muito carinho, passei um pouco de informações para vocês aí. Mas para você conhecer pessoalmente é outra coisa, né? Eu acho que com palavras eu não conseguia descrever a sensação de estar aqui. É minha primeira vez aqui, apesar de ser nordestino, nunca tive a oportunidade de visitar a cidade de Juazeiro. E hoje, graças a Deus, tivemos essa oportunidade de estar aqui visitando a estátua do Juazeiro de uma forma diferente, né? Decolamos o nosso drone aqui. É essa cerca de 5h30 da tarde, o sol já está baixando. A imagem está ficando boa, né? Porque para quem grava aí sabe que os melhores momentos para gravação é no início da manhã, com a luz natural. Para quem vai gravar ao ar livre, é no início da manhã e no cair da tarde, né? Que o sol, ele dá uma amenizada aí. Então é isso aí. Ainda tem muita gente, né? Tem bastante gente ainda na estátua. Eu só consegui lá entrar antes das 5h, mas a gente não conseguiu. Mas estamos aqui fazendo esse voo de drone e restando tudo para vocês aí. A estátua é muito grande, de perto assim, é gigante. Tem um teleférico também, né? Para quem quiser acessar aqui a estátua, dependendo do horário, você pode subir e descer teleférico. Deve ser muito gratificante subir porque é um vale gigantesco, né? Um vale muito bonito. E eu recomendo você vir aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que veio comigo de carona nessa viagem aí. Hoje foi um dia muito produtivo, graças a Deus. Nós gravamos cerca de 7 vídeos só hoje, né? Ainda vai ter mais uns 2 vídeos para vocês aí ainda, até a gente chegar em São Paulo, né? Hoje foi um dia corrido, como eu falei, gravei muito para vocês aí. Ainda vai ter mais gravação. Vou tentar gravar um pouco lá no centro do Juazeiro, na parte da noite, antes do voo sair. E vou também gravar toda a nossa viagem de retorno para São Paulo aí, de avião, né? Eu agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar tudo o que a gente vai estar postando aqui. Pessoal, é muito linda essa região. É um vale gigantesco. Vocês podem acompanhar nas imagens aí. Daqui da estátua, você consegue avistar toda a cidade de Juazeiro lá ao fundo. Muito, muito lindo, pessoal. É um cartão postal, eu diria assim, né? A cidade é gigantesca. Me surpreendeu, como eu já falei. E aí, o teleférico sobe e vai até lá embaixo na cidade. No próximo vídeo, eu vou passar bem do lado, lá onde ele começa lá. Então, olha esse vale, né? Você imagina você acordar de manhã. Olha a cidade lá ao fundo, né? Cidade de Juazeiro. Também faz parte da Juazeiro e Crato. São duas cidades que são emendadas, né? Ali naqueles prédios ali. O shopping, como eu vi anterior. Se vocês puderam acompanhar, deixei até uma foto no vídeo aí. Vamos adentrar, alçar um pouquinho aqui com o drone, né? A altura aqui é gigante. O drone já está dando negativo aqui as informações dele, porque decolamos de um ponto, né? E agora praticamente, olha a altura que a gente está. Olha essas casinhas aí, pessoal. Que da hora, né? Muito show de bola. A cidade lá, como você pode ver, ao fundo. Para quem não tinha noção do tamanho da cidade de Juazeiro, é isso aí, pessoal. É uma cidade gigante, né? Imagina aí que muitos não conheciam, não tinham noção do tamanho dessa cidade aí, né? É muito lindo, muito lindo mesmo, pessoal. Graças a Deus tivemos a oportunidade de gravar esse vídeo aqui, né? Nem imaginei hoje estar gravando esse vídeo aqui. E vamos mostrar mais um pouco da estátua, fazer um tour para vocês aqui, para vocês terem noção do que é isso aqui. A estátua é imponente, muito bonito mesmo, né? Parabéns ao pessoal que cuida aí, né? Que zera pela estátua aí. Tudo muito limpinho, tudo pintadinho. E me surpreendeu isso daí. Me surpreendeu mesmo, né? Nem todo lugar que você chega está com esse estado de conservação aí, apesar de tantos anos que foi construído, né? A gente está aqui aos pés dessa cruz, desse cruzeiro aí. Você que está vendo na telona aí, pessoal, que está gostando do vídeo, que está gostando das imagens, depois pega o celular e deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Que muita gente assiste na TV, mas infelizmente não se inscreve no canal. E isso ajuda e incentiva a gente a estar gravando mais conteúdo para vocês aí, né, galera? Então, meu, muito obrigado para quem está inscrito no canal, se você não esquece, se inscreva, para acompanhar tudo que a gente vai estar postando aqui. E o Jumato está ali embaixo, gravando tudo para vocês. E aí, galera, quando eu gravei esse vídeo aí, eu subi o drone fazendo uma órbita na estátua, meu, passou um cara com o drone do lado do meu, foi um tremendo susto, galera, foi um tremendo susto, né? Mas, quando eu vi ele já tinha passado, não tinha muito o que fazer não, só graças a Deus, meu padrecíssimo que livrou aí, né? Se não ia acontecer um acidentezinho com o meu dronezinho aí, eu ia perder ele na primeira viagem. Mas, graças a Deus, pessoal, não passou de susto, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a você que está até aqui agora acompanhando tudo, acompanhando esse vídeo maravilhoso, né? Eu vou tentar dar mais uma órbita na estátua porque é linda, né, pessoal? É linda para vocês aí. Estou gravando com muito carinho. Espero muito, de coração, que vocês estejam gostando do vídeo aí. Beleza? Ainda tem muita gente aí, olha, tem uns banquinhos onde você pode sentar e ficar apreciando e admirando a paisagem da cidade lá de Juazeiro, né? Show de bola, galera! Estou muito feliz por estar aqui hoje, agradecer aí pelos nossos 13 mil inscritos, né? E também agradecer a todos os membros do canal, pessoal. Eles me incentivam muito, né? Então, se você quiser ajudar e contribuir com o canal, aperta na abinha aí, seja membro aí, contribua para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos para vocês aí, né? Olha que lindo essa estátua, pessoal. Imagina na época da construção, né? Há 50 anos atrás aí, o quanto eles não trabalharam para construir esse monumento aí, né? Só com muita fé mesmo, né? Hoje tem muito mais recurso, mas antigamente era no braço, né? Com certeza foi braçagem aí. Então, se você sabe mais da história da estátua do Padre Cícero, deixa aí nos comentários, compartilha com os amigos, compartilha com seu pai, com sua mãe. Eu, quando eu era pequeno, tinha muita vontade de visitar a cidade de Vazeiro, o monumento. Tinha muita romaria lá de Arapiraca e ainda vem, né? Mas as condições financeiras não nos permitiam naquela época, né? E agora, após alguns anos, né? Depois de 30 anos, estamos aqui conhecendo a estátua do Padre Cícero. Graças a Deus. Eu pretendo voltar mais vezes no horário que possa adentrar e tocar a estátua aí, né? Infelizmente, não podemos tocar a estátua aí, como o pessoal está fazendo e tirar uma foto mais de perto. Mas conseguimos registrar esses momentos para vocês aí, galera. Muito top, né? Show de bola. Então, é isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez quem está até aqui agora acompanhando tudo que a gente está gravando, quem está acompanhando a nossa viagem. Vou gravar mais um vídeo descendo a estátua, né? Vocês vão ver que porro do sol maravilhoso. A gente descendo o Horto até a cidade de Vazeiro e o sol nos iluminando com bênção, pessoal. Foi um vídeo emocionante. Eu achei que eu fiquei emocionado com tanta beleza, né? Então, é isso aí. Mais uma optazinha para vocês aqui, para a gente estar encerrando esse vídeo, né? O vídeo ficou um pouquinho grande aí, com mais de 10 minutos. Mas eu não me cansava de gravar e ver a imagem que eu estava vendo em tempo real lá no celular gravando com o drone, pessoal. Muito bom. Show de bola. É isso aí. Mais uma vez, meu, muito obrigado a todos vocês que acompanham. Eu sei que meus vídeos não são aqueles vídeos de profissional, até porque a gente não é profissional. A gente faz mais por hobby, porque gosta mesmo. Eu gosto de fotografia, eu gosto de filmagem. E por que não compartilhar esses momentos com vocês aí? Para você que nunca veio em Vazeiro, para ter uma noção. E se tiver oportunidade, venha. Venha conhecer a cidade de Vazeiro, venha conhecer a cidade de Vazeiro, que vale muito a pena, pessoal. A gente jantou à noite aí, eu gravei para vocês. Vou soltar no próximo vídeo já. A gente desceu a cidade, já estava anoitecendo, jantei lá no centro. É um cinema bem movimentado, praça de alimentação, muitos restaurantes. A cidade à noite é muito movimentada. Então, vale muito a pena, beleza? Então, é isso aí. As imagens para vocês falam por si só. Eu acho que não precisa de legenda. A imagem fala por si só aí o quanto é bonito esse monumento aí, essa cidade. Né, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se você tem algum parente que já veio aqui na cidade do Padre Cispo, manda esse vídeo pra ele aí. Se você acha que alguém vai gostar desse vídeo, compartilhe aí. Me dá essa força aí, galera. Me ajuda aí, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Fica com as imagens aí. E até o próximo vídeo. Fui!